Que a B-Black ainda assim tem chance, tem, B-Black ainda tem chance, caiu pra Losers Bracket, mas a gente tem jogo pra vocês, vai começar mais uma partida, são as classificatórias regionais aqui, rumo ao Mundial de Code Mobile, você que tá em casa, você está com Petar Neto e João CHZ, vamos pra mais uma partida, agora é Brasil contra Brasil, agora Joãozinho, ninguém é de ninguém, começando aí em Hard Point, vamos ver quem que leva esse primeiro mapa, um duelo aí que, de torcidas inclusive, que eu tô de olho aqui no Twitter, o duelo das torcidas já tá pegando fogo já. Já, é como o Ogro mencionou, é quase que um clássico, né, da, do Code Mobile, da comunidade de Code Mobile, são duas equipes que geralmente se enfrentam nos campeonatos, em estágios mais elevados, finais, semifinais, por serem duas equipes de muita qualidade, vamos ver agora como é que a GodSaint e a Feb vão lidar, né, já que tá valendo vaga pro Mundial. A gente vê aqui o Dead marcando esse ponto, ponto importante aqui, enquanto isso, o ticket da GodSaint vai subindo demais, né, Tick Heat já batendo quase 30, 30, 11 ali, 27, 12, agora sim, o ticket da Feb vai subindo, pegando ali um Hard Point importante, Pabizera vem avançando pelo lado direito, buscando essa eliminação, é importante dominar o espaço, o Dudu vindo na trocação ali, refregue boas eliminações, o Limpsis de Shotgun na mão ali, foi uma bala pra cada um, né, uma balita pra cada um, enquanto isso, o Araújo vindo de frente, mais uma boa eliminação, conseguindo na trocação, a GodSaint ainda mantendo a vantagem na contagem, controlando muito bem esse lado aqui, que é onde tá rolando a maioria das trocações, Pabizera explodiram ele, coitado do Pabizera. E olha, a gente já vê bastante Shotgun, né, Petar, muitas Shotguns entrando aí no combate, principalmente nesse começo do jogo, e fazendo diferença, bastante eliminações ali, a gente tá vendo, o Araújo já tá com 5 na conta dele, o Léuzeira também, pro lado da Feb, mas a GodSaint tá com bastante pontos, 57, já tá 3 vezes agora, 60, 3 vezes os pontos que a Feb tem. Muitos pontos, batendo 62, vai ficar difícil de voltar, mais uma eliminação de Shotgun, é um hit-kill, parça, nessa distância ainda, inclusive, não tem papo não, não tem conversa errada não, é uma só, o Link continua marcando, tá de foguete na mão aí, a hora que lança aí o RPGzão brabíssimo, bate que dói, vem fazendo a volta pelo lado esquerdo, tomou ali o choque, o Pabizera prontamente eliminado rapidamente, a GodSaint recuperando esse hardpoint, tentando agora subir o seu tick rate, a contagem de tickets, batendo ali 150, a equipe já leva o primeiro mapa. Importante lembrar, estamos na segunda série de partidas, então a primeira leva de partidas foi Infinex e B-Black, que nós acompanhamos por aqui, o jogo entre Galactic Gaming e Influence Rage aconteceu em paralelo, Influence Rage venceu por 3x0 e avançou, né, o próximo duelo acontece entre Influence Rage e Infinex, a B-Black cai para a chave dos perdedores e vai enfrentar a Galactic Gaming, ainda pela chance de continuar o avanço na Losers. E agora a gente está acompanhando o GodSaint e Feb e Esports, em paralelo está acontecendo também INTZ contra Dayton e Esports. O tick rate empatando aqui, a Feb grudando no domínio do hardpoint, importante o trabalho, muito bom o trabalho do Pabizera, até o momento que a gente vem acompanhando aí, e o Leozera, que não está aparecendo tanto na nossa tela aí, não estão telando ele muito, já está com 10 eliminações empatado com o Araújo, né? Exatamente, e eu estou achando legal que as equipes estão conseguindo se comprometer no hardpoint e dominar ele quase que completamente, né, Petal? Então a gente viu aí, a Feb conseguiu voltar, era uma diferença de 3x a pontuação que eles tinham, e eles estão pau a pau ali, 71 a 77 a 75 agora, 73 para a equipe da GodSaint. E ó, eu estou vendo a hashtag está estourando, você é torcedor aí da GodSaint, manda na nossa hashtag, are you in code M, manda aí no Twitter, a gente está de olho aqui, daqui a pouco a gente lê mais tweet para vocês. Você é torcedor da Feb, manda para a gente também aqui a sua torcida, estamos de olho em vocês, estamos vendo tudo que está rolando aqui, o bicho está pegando, meu parceiro. É muita torcida para ambos os lados e aqui está bem próximo, viu? A GodSaint conseguiu dar uma escapada, a gente vê o Joker agora colocando uma armadilha importante, vai colocar mais de um, ó, já caiu o primeiro, vai cair o segundo também, caiu o segundo, tacaram o Molotov, tacaram tudo ali, tacaram o armário da cozinha, pia do banheiro, sobrou nada para contar a história, a GodSaint com uma vantagem, mantendo o controle dessa vantagem, enquanto é o seguinte, já vai bater agora 115, a gente tem o relógio também na tela, que agora é o adversário da Feb, né? É, o relógio é o adversário deles, eles têm que correr atrás desse hardpoint e dominar muito bem os respawns, né? Senão a GodSaint pode facilmente redominá-lo e dificultar, é o primeiro hardpoint do jogo e a Feb consegue o domínio dele, mas o respawn da GodSaint está muito próximo. Vamos ver se o respawn está cheio de fogo, está cheio de Molotov, o pavizeira tenta invadir, não consegue, já explodiram ele, Joker com 15 eliminações e o Dudu, alô! Alô, alô quem está telando, câmera mentela o Dudu, porque o bicho está com 24 eliminações, o moleque está insano, ele está louco, ele está descontrolado pelo time da Feb, são 24 eliminações na mão dele, vamos ver o pavizeira aqui enquanto isso, vem marcando aquele ponto, Sanvar consegue uma eliminação, Joker foi eliminado na sequência, 123, agora batendo a 96, Araújo tentando buscar eliminações, o Leuzeira também do outro lado com 19, é um jogador com mais eliminações, Araújo, bom eliminação aqui para segurar esse flanco, para poder fazer o avanço, abre espaço, vai encontrar adversário, não encontrou, tinha alguém pelas costas, ficou esperto, olha o Joker! O Joker deu o dibre, pai, que isso? No slide com a viradinha, o 360 ali, olha o Dudu, olha o Dudu ali que o povo pediu, Mentira, fui eu que pediu. Dudu com 25 eliminações, hein, João? É o que mais matou. É 25 kills para ele, é o que mais matou, e a gente também tem ali o Joker com 21, né? E enquanto isso, o Leuzeira é o que mais tem do lado da Feb com 20 kills, e como o Ogro mencionou no comentário pós-primeiro jogo, a eliminação é muito importante nesse modo, em todos ela é, mas nesse modo ela pode causar muitos problemas, ela pode mudar um respawn, ela pode mudar muita coisa, então essas kills são importantíssimas do Dudu, 25 para ele. E olha só a Feb, a Feb virou, a Feb virou, com muitas eliminações, a Feb vira esse primeiro mapa, vai bater 150, a Feb que estava muito atrás, a Feb que armou a Arapuca, a Feb armou a Arapuca e conseguiu...